ria e meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece eu estou gêmeos estou trazendo mais uma game play de arc survival e vou de galera hoje estamos de alossauro horas que não soado aqui muito lindão velho e vamos desbravar esse mundo aqui velho vamos ver que a gente consegue aqui vamos testar essa real força desse alossauro não lembro de ter gravado nenhum vídeo diálogo ainda que bavei aqui é café e tá a morrer na rapa corre não rapaz e se as pega ali não em acho que ali tem como pegar não galera como os vídeos estava muito lagando para você diminui um focanho um pouquinho a qualidade gráfica galera eu sei que está muito bonito mas vocês aguentem só um pouquinho até formatar o pc e melhorar a qualidade gráfica que eu não sei se nenhuma e tá e deu ruim e ruim de ruim de ruim de ruim de ruim de ruim olha só os piteiros tá roubando minha comida aqui e a pau velhinha que de onda não está ouvindo o mano saiu dois vídeos velho da série é a ilha misteriosa galera assiste aí os cards e vai tá aparecendo aqui em cima assiste aí que tá muito legal tá muito legal mesmo a ilha misteriosa tá sendo uma das melhores séries que eu tô fazendo no canal eu tô gostando muito dela a seus piteiros qual é vai enfrentar não é eu tô gostando muito da série então tá aí mano vai aparecer o cardzinho em cima só clicar que você vai assistir olha mais trai que aqui o rodrigo tava cobrando eu gravar os vídeos velho tá rápido tempo sem gravar vídeo mas eu vou voltar com tudo aí né galera lembrando o rodrigo é parceiro aí nosso canal aí o link para o canal de rodrigo vai estar na descrição eita briga ali tem os pescoços e aí galera mesmo com gráfico bastante reduzido velho olha só o mapa com estar feio é e ainda tá dando uma deslagada ainda ver que a gente acha algum aqui a nossa altura voltar olha só essa deslagada velho cara mano será que eu quero aquele pescoço dali e aí ele é bíbaro os traque também era né mas olha aqui que tem a vida aí o licorna o colecioni com o colecioni com o corre não foi um ponto de casse 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 galera do canal do meu amigo também tá aí na descrição para você que goste free fire e tá ele grava free fire galera se vocês curte prepara aí e tá pega também logo moda nos anos que ela aqui pão e o outro já foi o nome se ela só do velho vai caber não dá o maior medo velho sério ela está no rumo a dois mil inscritos então se inscreve no canal aí você que não foi inscrito porque eu tô vendo que tem muita gente que acompanha o canal ver os vídeos mas não é inscrito então se inscreve aí para dar uma força para a gente cadê os bichos rapá para procurar aqui então bora seu alô vamos dar uma descida aqui para ver se acha alguma coisa lá na ilha olha olha só ali galera tem um rebanho ali daqueles porco selvagem acho que ele deram diram sei lá o e então aí olha aí galera vai fora seus feiosos vai fora velho eita mano olha quanto ele caraca velho tem muito mano tem muito deles sai fora velho vai fora velho e se que eu só tomo uma onda vermelha né toma 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 seus feiosos aí sai 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 ai não vai cair ó lá um vai cair ó não caiu já era já era vai fora sai fora sai fora sai fora mano do céu sai 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 caraca velho a não tem medo de vocês podem vir todos eu não tenho medo de vocês aí é mentira eu tenho medo sim não não ai 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 corre corre será que você fez mais que eles acho que eu consigo com o pé maior o mas eu não posso mais caguarda para vocês vêm aqui deu mal vocês seus feiosos ai toma 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 nossa gente derrubado um velho caraca velho que bichinho forte da pega velho ai 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 para 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 na hora não que eu tô com foco em um velho mas não dá para foco em um hoje estou webto será possível eita uma ei será que você corre vai isso aqui para água ainda bem que o dano dele bem pouco então caraca velho é muito forte galera a muito grave se mexe é muito forte a impressão isso se ganhando velho consegui matar mas se recuperar antes que aquele negócio vermelho é poder velho para se recuperar a vida não posso sair de cima se ocorrer eles recuperar a vida rápido sai o outro já era o outro olha que vem vai recuperar a vida rapidão galera para vocês terem uma noção de como é que ele faz olá ó olha a mão de gravar com esse bicho e tem que poder se regenerar a vida rápido velho aí ó tá pensando o que rapaz a gente desafio aqui fica impune não fio olha mesmo o gráfico reduzido continua travando galera caraca e não dá pouco olha só esses lags e tem um bicho de duas patas ali galera o que que isso é um yeti caraca talaga muito eu não vou ter condições de brigar desse jeito se for um yeti eu quero brigar com ele e é tipo precisa ficar uma briga seu e aí a tia é brabo maluco olha isso e aí eu de costa do mar rápido que você toma aí ó e ela e tá cara que mostra que isso é preciso como ele que caiu eu andando achando que é outro bicho que tava vindo atrás grato oi o dragão da roxa vei ai o tomar danza Ai, ai... Fxa! Toma! Toma! Eita... Toma! Ai, acho que a briga está loucada. Eita прiga, mano! Sai takeaway cê bicho feito! Eita, tem outro bicho ali. Sai fora... Eita, vocês viram como é que ele morreu, mano? Um bicho tipo um dog aqui e um cachorro aqui. Qual é que é ele? Será que ele morreu no meio dessa briga nossa aí? Toma! Toma! Eita, corre não, corre não, corre não! Haha! A pessoa que ia correr, não dá tempo aqui não, rapaz. Mano! Eu nunca consegui matar um árvore dessa, velho. Será que eu consigo? Acho que não dá para matar ela, vou galera. Olha outro Yeti, mano. Tem muita Yeti por esses lados aqui. Eita, o Yeti correu, correu, correu. Que lindo! Manda de divisão, tá muito ruim, velho. São galinhos. Pega, já era, peguei, já era, peguei, já era. Ah, consigo correr agora, aqui já era, é para mim. Toma! Consegui! Matei um galinho mesmo. Esse amigo tem outro ali na água. Você já era. O que? Não sei se eles são nova galera. O que é que eu li na cima? O que que aquilo ali não chama nem velho? O que é isso? rar sem tua amiga corre não corre não corre não o bichinho aqui também aí tá pegando da não será que se corre mais rápido que ele vai 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 corre 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 não dá não encontrar um dado mas três nem ferrando não atravessado aqui fica o gráfico na água de baixo grafico baixo e guardava ficar meio cagado também nossa liga o deserto galera e tenta mas esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like aí galera se inscreve no canal aí por favor para te bater os dois cá logo até a próxima é nóis valeu e fui o A CIDADE NO BRASIL